Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Vimos aí que o STF anulou a sentença de um doleiro que foi julgado por Sérgio Moro, o Krube. Agora vamos ver, eu não sou o adivinho, não sei os números da Mega Sena, mas posso dizer a vocês com certeza que vão tentar retirar Paulo Guedes do governo à força. O Senado aprovou um convite para que Guedes se explique sobre a crítica que ele fez ao Senado, com a derrubada do veto do Presidente da República quanto ao aumento aos servidores públicos. Ele disse que o Senado cometeu um crime contra o Brasil, e foi. O Senado cometeu um crime contra o Brasil, um crime contra a gestão financeira brasileira. O Senado queria aumentar um rombo que já é gigantesco nas contas públicas. Logo, Paulo Guedes criticou e com toda razão. Eles vão utilizar isso, assim como fizeram com o Weintraub, para tentar tirar Paulo Guedes do governo. Vocês podem apostar nisso. Notícia aqui, ó, conexão política. Tá aqui, gosto de sempre colocar aí na tela para vocês verem. Senadores aprovam o convite para que Guedes explique crítica ao Senado. O Senado Federal aprovou o requerimento de convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele explique as declarações que deu após os senadores derrubarem o veto presidencial 17 na semana passada. Na ocasião, o Senado derrubou o veto do Presidente da República ao projeto que autorizava o reajuste salarial durante a pandemia ao funcionalismo público federal, estadual e municipal. O veto acabou mantido pelos deputados em sessão realizada no dia seguinte, após forte articulação do governo junto à sua base na Câmara. Antes da votação dos deputados, no entanto, Guedes entendeu que a decisão do Senado era um crime contra o país. Vários senadores reagiram à fala do ministro. Alguns senadores pediram que o ministro fosse convocado. Quando há uma convocação, a pessoa convocada precisa comparecer. O requerimento foi apresentado pelo próprio Presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que optou pelo convite, um instrumento que permite que o convidado se recuse a ele. Convido o senhor ministro Paulo Guedes para que compareça ao Senado a fim de comentar as declarações sobre a votação do veto pelo Senado no dia 19 de agosto, disse Alcolumbre ao apresentar o requerimento aprovado por unanimidade. Gente, isso tem um intuito apenas, tumultuar, tumultuar o governo. Eles não querem que o governo deslanche, não querem que o governo faça o que tem que ser feito. Por isso eles aproveitam qualquer coisinha para tornar aquilo, pegar e fazer uma tempestade num copo d'água e, se conseguirem, derrubar um ministro que seja indicado pelo governo, pelo Bolsonaro. Paulo Guedes, todos sabemos, é um nome que agrada o mercado financeiro, é um nome que agrada os bolsonaristas e vem desempenhando um bom trabalho. Por isso eles querem tirar, eles estão retirando um a um os ministros que vêm desempenhando um bom papel aí, que vêm se destacando. Paulo Guedes, por ser da economia, e a economia teve destaque no ano passado, está tendo destaque agora porque, sucessivamente, vêm se diminuindo as previsões de queda do PIB do Brasil. Devido à pandemia, teremos queda do PIB, mas, em vista de outros países, aqui vai ser pouco. Está a última previsão, 5,46%. E, semana a semana, essa previsão vem diminuindo. Pode ser que nós cheguemos aí no final do ano com uma queda de 3% no PIB, o que seria uma grande vitória. Mas, eles querem tumultuar e querem acabar com a paz do governo. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes. Eu, sendo Paulo Guedes, não iria. Simplesmente recusaria o convite. Ele não tem que debater com os senadores. Ainda mais com o Davi Alcolumbre da vida, que está tramando para se reeleger, mesmo sendo inconstitucional, sendo contra a lei, ele quer se reeleger presidente do Senado. Ele e Maia. E, para isso, tiveram até encontro secreto com o Alexandre de Moraes, aqui em São Paulo, vindo com o avião da FAB. É Alexandre de Moraes que vai julgar a ação do PTB, que visa justamente esclarecer isso. Que é para pôr um ponto final nas ambições dos dois aí de se reeleger em presidente das suas respectivas casas. Então, a gente precisa estar muito atento e precisa divulgar, precisa realmente bater em cima. Porque, sim, pressão nas redes sociais funciona também. Então, temos que fazer pressão nas redes sociais. Se precisar, vamos às ruas. Vamos fazer o que for necessário para colocar esse país nos eixos. Está certo? Um grande abraço e até a próxima. E, sim,